Muito boa noite, a paz do Senhor, seja bem-vindo meu irmão, minha irmã, a mais um dia da nossa campanha de oração no salmo de número 91. Hoje nós vamos orar neste salmo, nós vamos clamar ao Senhor e Deus tem nos dado essa vitória poderosa, maravilhosa para o nosso dia a dia. Esse salmo que é um salmo de proteção, que é um salmo que fala desse cuidado de Deus para conosco. E hoje eu vou orar no sentido de que a prosperidade da presença de Deus em nós, nos acompanhe na nossa semana. Prosperidade física, prosperidade espiritual, prosperidade financeira, prosperidade na saúde, nos relacionamentos. É uma oração importante e você será muito abençoado, tenho certeza absoluta disso. Então fica conosco até o final desse vídeo para que você possa interagir com uma oração. E além disso, temos também aqui na descrição do vídeo a leitura da Bíblia de hoje. Nós fizemos hoje a leitura do dia 10. Você já leu? Você vai gastar um tempinho pequeno essa noite, mas leia, participe, faça a sua parte. Leia a palavra de Deus, pois ela é alimento para a nossa alma. O salmista diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em outro trecho ele diz assim que encontrei a tua palavra e logo a comi para não pecar contra ti. é importantíssimo você conhecer o seu Deus que nos deu a sua palavra. É a revelação de Deus através da sua palavra. Poderoso isso, né? Antes de entrarmos na oração, deixa eu te perguntar, você já é inscrito aqui no canal? Ainda não? Aqui, dá para você se inscrever e acionar o sininho de todas as notificações. Tem gente reclamando que não está recebendo a notificação do YouTube. Eu peço para todos vocês olharem aqui, vocês já são inscritos? Verificar se o sininho de todas as notificações está clicado, porque às vezes ele fica para não avisar. Então você só muda o sininho, clica em todas as notificações e o YouTube passará a te notificar das orações que eu faço, tanto pela manhã quanto à noite, os próximos vídeos. E você vai receber aqui com exclusividade. Eu digo isso porque nós temos muita gente nova que não tem muita familiaridade com o YouTube, então basta você clicar aqui, ver se você é inscrito, se você já é, olha se você sinalizou o sininho de todas as notificações. Se não, é só clicar nele e você já passará a receber, tá bem? Vamos para o nosso momento de oração? Vamos juntos? E vocês podem também deixar aqui embaixo nos comentários desse vídeo, os pedidos de oração que eu tenho sempre orado por vocês aqui no canal. Vamos juntos? Senhor, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença, acreditando a Deus que de fato o Senhor está nos ouvindo, porque o Senhor tem ouvidos, o Senhor tem olhos para nos ver, o Senhor tem mãos para nos tocar, e o Senhor tem essa condição de estar conosco no dia a dia. E meu Deus, nós temos um privilégio, nós temos acesso diretamente ao Senhor, que é uma fonte inesgotável de provisões para tudo o que nós precisamos, a começar do nosso espiritual até o nosso dia a dia, a nossa questão financeira. Pai, nesse momento, eu apresento todos os Seus filhos, as Suas filhas, aqui deste canal, Senhor, da nossa igreja, Igreja Batista das Amoreiras, essas pessoas que estão conosco no dia a dia, se alimentando da Tua Palavra. Senhor, eu apresento eles no Teu altar agora. E meu Deus, eu coloco a semana de cada um deles agora, dia de litígio. E em nome de Jesus, Senhor, assim como é declarado no Salmo de número 91, Senhor, que nenhum mal possa destruir os Teus filhos nessa semana, mas que eles sejam agora guardados e protegidos pelo Teu sangue. O sangue de Jesus Cristo vertido na cruz, seja agora a força, seja agora a marca, seja agora, ó Deus, assim o símbolo que esse mundo físico e o espiritual precisa para enxergar que essa pessoa tem uma aliança com Deus e que essa aliança inclui essas proteções e essas bênçãos do nosso Deus sobre a nossa vida. Pai, eu profetizo saúde na vida desta pessoa, essa semana. Senhor, eu profetizo prosperidade material, financeira. Din-din, Senhor, para essa pessoa pagar as contas, para essa pessoa, ó Deus, saudar os seus débitos, para ela fazer, ó Deus, a manutenção da sua casa. Se alguém está desempregado, eu profetizo, ó Senhor, o emprego, o trabalho para essa pessoa. Senhor, o ganha-pão, o recurso financeiro em nome de Jesus. Senhor, se essa pessoa está com uma enfermidade, eu profetizo a cura sobre ela, porque o Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades e o castigo que nos traz paz hoje, que nos traz saúde, que nos traz condição de vitória, já foi colocado sobre Jesus Cristo quando Ele morreu na cruz. Então nós tomamos posse, Senhor, desta vitória em nome de Jesus. Senhor, eu profetizo também a proteção, o livramento. Senhor, livra do acidente, livra do homem mal, livra, Senhor Deus, das ciladas de Satanás, livra, Senhor Deus, do intento do maligno em destruir essa pessoa. Livra ela agora, Senhor. Que a Tua Palavra seja lâmpada para os pés dela, luz para o caminho dela esta semana, Senhor, para que ela tenha uma cabeça boa, uma cabeça, ó Deus, para pensar direito, para tomar as devidas e corretas ações ao longo da semana, para que essas ações, para que essas decisões venham favorecer ainda mais, ó Deus, uma semana de vitória. Pai, eu abençoo. E eu abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo, meu Deus, com a Tua bênção. Eu abençoo, meu Deus, com a vida abundante que há em Jesus Cristo. Abençoo, Senhor Deus, as emoções dessa pessoa. Senhor, os sentimentos, o interior, a alma. Senhor, arranca daí todo o mal, todo o espírito de amargura, de ressentimento. Senhor Deus, de derrota, de espírito que causa revolta, que causa depressão, que causa desânimo, que causa, ó Deus, até mesmo, às vezes, vontade da morte. Eu repreendo isso no poder do sangue de Jesus. E que na sua cabeça, na sua alma, seja pensado, seja colocado tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é proveitoso, tudo aquilo que produz vida, tudo aquilo que abre os caminhos e os horizontes para a presença de Deus e as Suas bênçãos sobre a nossa vida. Deus, o Senhor, é dadivoso. O Senhor é misericordioso. Que essa dádiva, esse presente, esse dom, seja manifesto na vida de cada uma das Tuas filhas, que oram conosco neste momento, dos Teus filhos, meu Deus, que estão orando agora. Deus, o Senhor tem acesso ao coração dessa pessoa. E lá no coração dessa pessoa, implanta, ó Deus, os valores e os princípios do Teu reino para esta semana. Não, abaixo, caia por terra, tudo aquilo que Satanás tenta lançar sobre ela, e até mesmo aquilo que já está lá no coração, arranca pelo poder do sangue de Jesus. E, meu Deus, que tenhamos um ambiente de vida, de prosperidade da vida, do crescimento, da expansão, da bênção, da prosperidade. Em nome de Jesus, uma semana de poder. E, meu Deus, agora, este meu irmão, esta minha pessoa já vai começar a usufruir da sua bênção agora. Ó, preste atenção, meu irmão, minha irmã. Agora, faça o seguinte, pegue essa mensagem, compartilhe com um amigo, uma amiga, para que ele seja abençoado, abençoada por esta oração. Isso é um princípio poderoso, porque quando você dá algo bom para as pessoas, isso reflete o que está dentro de você. E você acabou de receber uma bênção para a sua semana. E eu quero que você dê isso a outra pessoa também, porque Deus é infinito, tem para todo mundo. Escolha alguém agora e mande essa mensagem. Se você está no meu grupo de WhatsApp, você recebeu um link, ou vai receber daqui a pouquinho um link com essa oração. Você vai compartilhar, mas você vai não só compartilhar, você vai ligar para alguém e vai falar assim, ó, eu sei que você vai enfrentar uma semana difícil, mas eu estou mandando uma oração para você agora, que vai te abençoar e abençoar muito. Com isso, você já vai começar produzindo prosperidade, porque você estará dando daquilo que você acabou de receber. Posso contar com você? Que Deus te abençoe. E até amanhã cedo, na nossa oração da manhã, que está espetacular, maravilhosa. E também, aproveite para ler a palavra. Está aqui o link. Se você ainda não leu, leia, porque é bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz. E até amanhã cedo. E até amanhã.